Olá, estudantes do sexto ano! No vídeo de hoje, vamos falar sobre atividades de estatística para o sexto ano e como essa área da matemática ajuda a organizar, interpretar e tomar decisões com base em dados. Se você quer entender melhor como os números podem ser úteis no dia a dia, este vídeo é para você. No sexto ano, começamos a aprender os primeiros conceitos de estatística. A estatística é a ciência de coletar, organizar e analisar dados. Isso significa que usamos números para entender informações e tomar melhores decisões. Por exemplo, quando analisamos os resultados de uma pesquisa para descobrir o lanche favorito da turma, estamos usando estatística. Assim, aprendemos a organizar os dados em tabelas e gráficos e a calcular medidas como a média. A estatística está em toda parte. Desde a previsão do tempo, até os resultados de jogos e até mesmo para entender as notícias. Através das atividades de estatística do sexto ano, aprendemos a criar gráficos, tabelas e a calcular médias, o que ajuda a compreender melhor essas informações. Coletar dados é o primeiro passo na estatística. Você pode fazer isso através de questionários, pesquisas ou observações. Depois de coletar, organizamos os dados em tabelas de frequência. Por exemplo, imagine que você quer saber qual é a fruta favorita da sua turma. As respostas podem ser organizadas assim. Fruta favorita Organizar os dados facilita na hora de analisar e interpretar as informações. Gráficos são uma maneira visual de mostrar os dados. No sexto ano, aprendemos a usar gráficos de barras, de linhas, de colunas e de setores, pizza, para visualizar as informações. Gráficos de barras são ótimos para comparar categorias. Gráficos de linhas mostram mudanças ao longo do tempo. Gráficos de pizza representam partes de um todo. Ao criar esses gráficos, conseguimos ver padrões e tirar conclusões rapidamente. As medidas de tendência central incluem a média, a mediana e a moda, que nos ajudam a entender o que é comum em um conjunto de dados. Média, soma de todos os valores dividida pelo número de elementos. Mediana, o valor central quando os dados estão em ordem. Moda, o valor que mais aparece. Por exemplo, se suas notas em matemática ao longo do ano forem 7, 6, 9, 6 e 8, então sua média é a soma de 7, 6, 9, 6 e 8, dividido por 5, que é igual a 36 dividido por 5, resultando em 7,2. A mediana é 7 e a moda é 6. Essas medidas são fundamentais nas atividades de estatística do sexto ano, pois nos ajudam a resumir grandes quantidades de informações. Um ótimo jeito de aplicar a estatística é através de projetos. Por exemplo, você pode pesquisar os hábitos de leitura da turma, descobrir quantos livros seus colegas leem por ano, organizar as respostas em uma tabela e criar gráficos para visualizar os dados. Esses projetos ajudam a desenvolver habilidades de análise e interpretação, essenciais para o sucesso em matemática. A estatística é uma ferramenta poderosa para entender o mundo ao nosso redor. No sexto ano, aprendemos a coletar, organizar e analisar dados de forma prática. Para melhorar suas habilidades com atividades de estatística do sexto ano, conheça a plataforma A+, que oferece exercícios interativos e dicas para te ajudar nos estudos. Gostou do vídeo? Curta e se inscreva no canal para mais conteúdos que facilitam o seu aprendizado. Até a próxima!